Em relação ao filme Elenda, foi um dos filmes que mais fiquei emocionada. Eu acho que ele tem uma singeleza, ele é totalmente diferente, mas ele entra, ele penetra de uma forma tão intensa que você não tem como se apaixonar, você se apaixona pelos personagens e quer conhecer todo mundo e quer entender o porquê, o fim do filme. Então é um filme que me emocionou e a qual eu escolhi para vir o festival, sou uma das diretores e acho que também todos se apaixonaram.